Oi gente tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com minha filha que tem um canal Aline na Real, tá? Quem me segue, gente, vai lá seguir ela também, que às vezes tem gente novato, né? Vai lá gente, vocês vão amar o canal dela. É vlog do dia a dia, ela tem um filhinho. Arteiro. O esposo dela também trabalha, nem sei o que ele tá fazendo. Ele trabalha com vidro blindado. Ah é, com blindagem de vidro, gente. Eu contando um pouquinho da história dela aqui. Então vamos começar nosso vídeo, né? Gente, eu tava tão nervosa porque na verdade era pra ela voltar com o Mael de viagem, né? Só que como meu irmão tá aqui, o Alexandre, ela ia pegar carona com ele pra voltar embora. Então ela já tava indo embora e eu não ia conseguir nem gravar pra vocês. Mas daí eu fiz a cabecinha dela, acho que ela viu que eu tava meio nervosa. Ela resolveu ficar, daí ela vai com o Mael, tá bom? Então vamos dar início às perguntas que vocês fizeram, tá? Vamos responder vocês, gente. Tá, a primeira pergunta que nós vamos responder é da Natália Monique. Um beijão, Natália. Fico muito feliz por ter tirado um tempinho, né, Li? Isso. E mandado uma mensagem pra gente, tá? A paz de Deus. Amém, querida? Amém. Só queria dizer que admiro muito vocês. Estou sempre acompanhando o vosso canal, mesmo não comentando em todos os vídeos. Grande beijo. Um beijão, Natália. Um beijão, nossa. Fico muito, muito feliz mesmo de ter uma mensagem dessa, tá bom? Cristiane Eskowoski. Que lindas. Qual a idade da Aline e a sua? Acompanho as duas no canal. Um beijo, Cristiane. Pra você. Flor. Eu tenho 42 anos e a Aline? 23, gente. 23 anos. Sabrina Ribeiro. Qual sua idade que você casou, Angela? E qual idade teve a Aline? Eu casei, gente, com 16 anos, tá? E tive a Aline com 18, tá? 18 anos ela nasceu. Na verdade, ela nasceu dia 29 de dezembro e dia 10 de fevereiro eu faria 18, tá? Eu tive o Arthur com 18 também, né? Teve o Arthur com 18, é verdade. Eu tive o Arthur com 18 anos também. Taeme Guedes. Tomara que você disse nome, né? Pretende viajar? Se assim para onde? Se assim vai gravar? Gente, eu tô emocionada. Eu não ia nem contar, sabe? Pra vocês isso aí. Sim, gente, já estamos programando uma viagem. Toda a família. Só menos o meu pai e a minha mãe que não vai, tá? Era o meu grande sonho andar de avião. Era o meu grande sonho conhecer o estado fora do Paraná. Não vou pra fora do Brasil, tá, gente? Mas, sim, vamos todos viajar. Vai eu, vai a Aline, vai... Estamos muito ansiosos, gente. Gente, nossa, imagina como que tá o coração por dentro, né? Não viajamos agora por causa da epidemia também. Estamos torcendo que a vacina saia até o dia da viagem. Mas a viagem é só o ano que vem. Então, com certeza, já vai estar a vacina, né? E é isso aí. Vai ser maravilhosa essa viagem. Todo mundo junto. Pensa que delícia. Agora, a Graziele Alves. Qual o maior sonho de vocês? O que você queria muito realizar? Beijo, adoro vocês. Gente, o meu maior sonho da minha vida é ver a Aline com a casa própria dela. Gente, isso eu penso todos os tantos dias, sabe? Então, é meu sonho também. É o meu sonho. É o meu grande sonho. É o meu grande sonho. Agora, acho que todo mundo que casa quer ter uma casa, né, gente? É tipo uma realização. Você comprar um carro, com certeza, uma realização bacana, mas ter a sua própria casa, acho que é a maior delas. Então, é o meu maior sonho. Eu sei, gente, que vai conseguir. Nós acreditamos, né? Que vai conseguir, né, Aline? Sim. A gente sempre conversa entre famílias sobre esse assunto também. Se Deus quiser, ela vai ter a casa dela. Não só orar, né, gente? Mas se esforçar também, né? Porque Deus faz a... Deus abre os caminhos, mas quem tem que batalhar e correr atrás é a gente. É, porque a palavra até fala, né, gente? A Bíblia, né? Esforça que eu te ajudarei, né? Exatamente. Então, tem que esforçar. Débora Oliveira. A paz de Deus, suas lindas. Amém! Ângela, o que sentiu quando soube que seria vovó? Tem desejo da Aline morar aí perto com vocês? Gente, era o maior sonho meu era que a Aline viesse morar aqui. Tanto que quando ela tá aqui, ela fala, nossa, mãe, imagina se eu morasse ali em Baiti junto com a Emily, com a Nite? Aí eu podia estar direto aqui, né? Mas ela só pensa isso, gente, até ela chegar em Curitiba. Chegando em Curitiba, os projetos dela mudam tudo. Muda tudo. Porque, na verdade, eu queria que ela viesse morar pra cá. Porque aqui as casas são mais baratas, né? Mas, gente, não é só isso que envolve, né? Evolve o Alisson, o trabalho dele, o serviço, né? E, graças a Deus, ele tá bem empregado. A gente não pode, tipo, querer realizar os nossos sonhos, os nossos desejos, ponhando, às vezes, em dificuldade a vida dela, né? Então, se a vida dela tá sendo melhor lá, ela tem que continuar lá. Quem sabe um dia, né? Se Deus preparar, se Deus quiser realizar o sonho da gente, ela vai vir morar pra cá. Se Deus achar que é melhor ela lá, ela vai continuar lá e a gente vai continuar se vendo. Que o Mael continue em caminhoneiro, gente. Pra poder ficar me levando pra ela se vir pra baixo. É. Aline, deixa eu ver aqui, ó. Ela mesmo fez... O que se sentiu quando soube que Aline, né, que eu ia ser vovó? Gente, pulei de alegria. Sabe por quê? Porque essa aqui, cada vez que... Nossa, eu chorava. Descia pra ela, ela chorava muito. Porque ela queria um bebê de qualquer jeito. Gente, todo mês, quando vinha a minha menstruação, eu chorava demais. Mas eu chorava muito, porque era o maior desejo do meu coração era ser mãe. E isso eu tinha 17 anos, era novinha. Nossa, gente, mas acho que bastante meninas pensam assim, né? Casou, quer um filho. Nossa, eu queria demais, gente. Fazer a família, né, gente? Queria muito, muito mesmo. É o maior sonho. Deus realizou esse jeito no meu coração, viu? Só que agora eu não quero mais, tá, gente? Porque primeiro... Nossa, do nada! Sério, né? Eu vou falar a verdade pra vocês. Eu não quero mais. Porque quando a Aline fala assim pra mim, mãe, tá atrasada alguma coisa, eu já fico apavorada. Porque eu moro longe, né? E a gestação dela não foi boa, tá? O parto dela não foi bom. Nem um pouco. Então, hoje eu falo que Deus deu ela que é de lá no meu canal, hein, gente? Se você quiser ver o vídeo do meu parto, vem lá no meu canal o vídeo... As mamães novinhas ou as grávidas, eu falo pra não ver, tá? Espera você primeiro ter o teu parto pra depois você ver, tá? Não vá lá olhar... É o vídeo mais acessado no meu canal, viu? É o vídeo do meu parto. É, mas não vamos, né, deixar as mamães que estão gestantes, né? Não, as mamães que estão gestantes... Principalmente as mamães de primeira viagem. Essas, né? As mamães de primeira viagem ou se você engravidou agora, eu recomendo que não assista porque é um pouquinho mais... E uma gestação é diferente da outra, tá, gente? Não é porque ela passou por isso... Não vamos generalizar. ...que você vai passar, tá? Não é porque ela falou Ah, não, vamos ver o SUS. Não, tem muita gente pelo SUS que se dá muito bem, tá? Mas ela não se deu. Do meu parto não foi muito bom, gente. Mas é assim, tá bom? Se quem quiser assistir que não for mamãe recente, é... vai lá. A Júlia Santos Com quantos anos vocês batizaram? O Estevam toca violino nas reuniões de jovens? Eu me batizei e faltava 5 dias pra me interar 15 anos. E a Lini? Eu me batizei eu tinha 14, né? 14 anos. E o Estevam batizou com 14 anos. Sim, gente. O Estevam já toca nos cultos oficiais e nas reuniões de jovens e menores e nas reuniões de mocidade. E ele é auxiliar de salmo, tá bom? Eu não toco nada não, gente. Eu tentei. Juro pra vocês que eu tentei. Mas não entrou na minha cabeça, gente do céu. Não sei. Não deu. Eu acho lindo quem toca órgão. Eu acho um dom maravilhoso, mas... Não foi o teu, né, Lino? Vamos ver a outra pergunta agora, tá bom? É... Onde está o pai da Lini? Ela não fala com ele? Beijos, amo você. Ana Débora. Beijo, minha linda. Nós também te amamos. Eu não sei onde ele está, gente. Não pretendo saber. E também, vamos dizer assim... A Lini, fala com ele. Lini, você fala com o seu pai? Não. Não falo, gente. Gente, eu não considero dizer assim... Paternidade. Gente, pai, é paternidade, tá? Pai não é, tipo, você pôr um filho no mundo e esquecer dele e nunca saber que teu filho tinha problema respiratório. Você procurar ajuda e não conseguir. Você vê, tipo... Não... Não é ser pai. Pai é aquele que passa a madrugada com o filho acordado. Pai é aquele que tenta estar com os próximos desse filho. Pai é aquele que lembra dos aniversários, né? Que vê um filho teu fazendo alguma coisa errada, tenta corrigir. É... Vê teu filho querendo algo, realiza os sonhos. Mesmo você, às vezes, deixa da tua prioridade pra fazer algo pra aquela pessoa, né? Pra... Pessoa não, né? Seu filho. Esses são pais, gente. Não se considera um pai, tá? Pai biológico ou pai de coração. Pai é o pai. É aquele que um filho conhece com o pai, né? Assim que, é... Nós não temos convivência, não tenho contato. Nunca... Nem tive... Busquei... Nunca tive interesse de buscar também. E é isso, gente. Não tem muito o que dizer, assim. Dizer que a gente teve contato, assim. Não sinto falta porque eu nunca conheci, nunca tive vontade. Então... É isso aí, gente. Ele também nunca fez questão, então também... É isso aí, gente. Fica por isso mesmo, tá bom? Agora, Priscila Borges. Oi, linda. Amo acompanhar vocês. Obrigada, meu amor. Obrigada. Gostaria de saber como o Estevão reagiu quando a Lini casou e saiu de casa. Já que ele era apegado a ela. Beijos. Deus abençoe. Gente, a Lini casou e saiu de casa, mas ela foi morar muito próximo da minha casa. Então, eu morava em Curitiba nessa época e ela tava, tinha... quase todos os dias lá em casa, sabe? Então, eu tinha carro, a gente... Eu trabalhava com espetinho nessa época. Então, todo dia ela tava com espetinho, né, Lini? Todo dia. Gente, eu amava ir lá no espetinho com a mãe. Eu gostava demais porque daí... Nossa, era muito bom eu ficar com meus irmãos. É, saía dali e ia lá comprar sorvete, né, Lini? Levava também eles pra casa dela, que era bem pertinho, gente, de onde eu trabalhava. Então, eles não tiveram esse sofrimento. Na verdade, ele sente falta dela agora. Então, tipo, a Lini vai vir. Ele fica ansioso, gente. Você não imagina o dia que ele fica. Ele fica agoniado. Ele fica toda hora. Mãe, que hora que a Lini tá vindo? Que hora que o pai tá passando pegar ela? É assim, sabe? Ele quer que ela chegue logo. E daí, ela tá naquilo e se transforma como vocês já viram em alguns pedaços dos vídeos, né? Ele conversa, ele é alegre, ele dá risada, ele ama ela. Nossa, ele tem que arrumar uma esposa bem parecida com a Lini. Acho que vai dar certinho. Bem com a estrala em cima, né, Lini? É que eu e Estevam, a gente combina todos os nossos gostos, as nossas conversas. Dá certo, sabe? Eu acho que é por isso. a gente tem uma amizade muito boa. Eu amo muito ele. Rotina da Leia. A Rotina da Leia tem um canal também, gente. Ela me segue todos. Quem quiser ir lá seguir ela no canal dela também é maravilhoso, tá? Qual é o defeito e a qualidade que você vê uma na outra? Vocês brigam de vez em quando ou já brigaram? Brigar não. Não, a gente... Às vezes eu fico meio nervosa porque a mãe... Eu vou falar já o defeito da mãe. A mãe, gente, ela é muito, assim, ansiosa. Ela é muito dramática, sabe? E daí, às vezes, eu ligo pra ela contando alguma coisa e ela já faz um drama e eu falo Ai, mãe, pelo amor de Deus, eu já fico nervosa. A gente vai falar Ah, mãe, pelo amor de Deus, eu não começo porque daí a mãe faz uma coisinha que é desse tamanho e ela faz virar uma tempestade no copo d'água, sabe, gente? E eu já fico nervosa. Gente, é a coisa mais difícil que tem, de verdade. Não é que ela fica nervosa, mas, tipo assim, é a experiência própria que a gente tem no passar da vida, sabe? É demais, não. É, então ela vem contar uma coisa pra mim que ela tá querendo fazer, mas ela não fez ainda, sabe? Mas ela quer fazer pra mim. Aí, claro, ela no começo fala, mãe, que você acha? Eu falo, nossa, filha, legal. Nossa, daí eu falo, mas pensa bem, hein, Lini? Vai dar isso? Vai dar aquilo? Vai dar aquele outro? Ela já arranja todos os problemas, assim, sabe? Eu faço essa história de tipo de pensamento dela durar um ano. O que que vai acontecer durante um ano com esse pensamento? Aí ela fica meio nervosa. Meio? Eu fico brava, gente. Porque ela desiste do que ela ia fazer. Realmente ela desiste, sabe? Por causa do que eu falei. Só que, gente, são opiniões de mães, né? Se ela me liga, na verdade, é porque ela não tá muito, ela tá com dúvida daquilo que ela vai fazer. Eu devo ligar mais. Porque quando ela não liga, gente, é porque ela já fez, tá? Ela é assim. Se ela ligar pra mim, ela fala, mãe do céu, acho que eu fiz uma cagada. Pode saber que ela já fez mesmo. Já fez. Sabe? É o jeito da gente falar, tá, gente? Mas se ela tiver em dúvida em algo que ela pergunta pra mim e eu falo pra ela, ela acaba, tipo, ela acaba vindo pro meu lado, sabe? Ela fica meio brava na hora, mas depois uns dias ela vem e fala, ah, mãe, você tava certa mesmo. Era assim. Não, mas eu não fico brava da mãe dar a opinião dela. A única coisa que eu fico nervosa é do jeito que ela tá, gente. Ela só fala assim, não, linda, é melhor não. Mas ela faz uma história, gente do céu, ela já faz uma lavagem na cabeça da gente que eu já fico nervosa. Ah, mãe, que é essa mesma coisa? Eu vou falar com você depois. Fico brava lá em casa. Mas depois a gente volta a conversar normal. Gente, eu vou contar uma história pra vocês. Então, né, a Aline ficou bem brava esse dia, gente. Ela ficou muito nervosa porque vocês sabem que a Aline, ela tem o Instagram dela. Aline, Aline, Ingrid Aline, né? Instagram, né? Ingrid Aline. Ingrid Underline Underline Aline. Então, gente, ela trabalha com Instagram, tá? Ela não trabalha só com o YouTube. Ela trabalha mais com o Instagram do que o YouTube, tá? Então, lá, ela faz parcerias, né? Muitas parcerias. Ela faz em apresentação de look, ela trabalha com a Ibera também. Então, o trabalho dela lá é bem puxado perto daqui, né? E, claro, que cada trabalho dela, gente, eu tô acompanhando, é live, é tudo, eu acompanho tudo dela, sabe? E ela tava fazendo propaganda da leoparda de inverno, sabe? Ela tava fazendo propaganda da leoparda de inverno e nessa propaganda eles faziam também demonstrações de joias. E é trabalho, né, gente? Ela fazia demonstração, mas não é que ela usava aquela lá, mas ela fazia demonstração. Era tipo bijuteria, colar, pulseira. E nisso, gente, eu vi ela com brinco na orelha e eu me apavorei, porque ela nunca furou a orelha, né? Então, gente, eu não sou contra, tá? Já vou avisar que eu não sou contra, cada um faz a sua vida o que se quiser, sabe? Mas eu tenho a minha criação, os meus pais foram bastante rígidos e algumas coisas eu levo muito a sério, tá? Então, daí eu pensei, meu Deus, a Lini furou a orelha, meu Deus do céu, pensei comigo, né? Mas mandei mensagem na hora pra ela, só que em vez dela pegar e me mandar no privado, não, ela resolveu fazer no Instagram dela pergunta. E ela foi fazer uma pegadinha comigo, mas ela não imaginava o que eu ia falar dessa pegadinha, né? E no meio de todo mundo lá. E tinha gente que tinha orelha furada. E ela pegou e mandou a mensagem pra mim, ai, mãe, eu fiz um furinho bem pequenininho. Foi pra quê, gente? Eu falei, Lini do céu, você riscou tua joia do céu. E agora, como você vai tampar isso aí, Lini? Tá vendo lá no céu agora o teu caderno de hoje, vai estar um risquinho e a Lini fez isso. Falei, se tivesse de nascer com a orelha furada, filha, Deus tinha feito ser com furo. E comecei, comecei, gente do céu. E comecei a falar pra ela o que ela ia ter que fazer, quantas vezes ela ia ter que orar agora pra tampar esse furo. E comecei a falar pra Lini, agora você vai ter que redobrar as orações pedindo perdão pra Deus. Daí eu falei, Lini, eu não posso ficar carregando você, eu ficar orando aqui e você fazendo essas coisas aí. Olha o tanto que ela falou, Que falei, gente? E como todo mundo tava sabendo da pegadinha que eu tava fazendo, eu resolvi colocar o áudio da minha mãe na frente de todo mundo. E, gente, tinha gente que tava com a orelha furada e daí todo mundo ficou meio sem graça. Aí eu fiquei muito brava, gente, fiquei muito nervosa. Ela ficou muito nervosa. Fiquei mesmo, falei, mãe, onde você viu você falar uma coisa dessa na frente dos outros? Eu falei, ah, mas a minha mãe, gente, faz um drama. Não, é que ela falando aqui ia tacar, mas vocês ouviram os áudios que ela mandava. Ela mandava, agora você vai escutar o que eu tenho pra dizer. Eu falei, merda. Gente, um drama, tudo bem, né? Eu não furo minha orelha porque eu não tenho vontade de furar minha orelha. Se eu tivesse, Fuline, Deus. É porque eu não tenho vontade de furar mesmo, gente. É pela minha criação, não sinto necessidade, assim. Mas, e também porque pesa na minha consciência. É uma coisa assim que pesa em mim. muitas pessoas não pesa. Vai de pessoa pra pessoa. No jogo também coloca, eu acho bonitinho. Gente, sabe o que é o problema? O problema é assim. Eu não sei se todas as mães são igual eu. Eu sou uma mãe muito, muito, muito apegada demais. Tipo assim, se a Lini ligar pra mim e falar assim, mãe, o Arthur tá com tosse. O outro dia eu tô ligando pra ela. A Lini, você foi comprar o remédio? A Lini, você levou o Arthur no médico? A Lini, eu sou assim, sabe gente? É a minha natureza, eu não vou mudar. Se a Lini, se eu ligo pra Lini, a Lini tiver com uma voz louca, Lini, você tá com bronquite? Não mãe, não tô, acabei de acordar. Eu nem tô com bronquite. Você tá com bronquite? Ela não. Aí gente, mas não é que eu sou aquela mãe grudenta, não, ela tem a vida dela lá, mas se eu vejo que a coisa tá ruim, eu olho. Só que daí o que eu imagino? Eu falo assim, não, se Deus amar ela, o que acontece? Ela vai fazer um errinho, Deus vai provar ela, né? Porque Deus ama. E quem vai sofrer nessa provação, gente? Eu? Eu vou sofrer. Então o que eu faço? Eu corto ela das provações, sabe? Quando eu vejo que ela tá destrilhando, eu falo Lini sim, direita. Porque quem vai sofrer vai ser eu. Imagina eu sofrendo, gente. Ah, não. Eu já sou muito ansiosa. Eu não me destrilho, não. Você pode parar. Eu sou muito sossegada. Não, três por dois, ela dá uma destrilhadinha, gente. Não dou não, mãe. Do que que eu tô destrilhada? Gente, nós não discutimos, tá? Nós só conversamos. Eu não destrilho não, mãe. A única coisa que eu faço é dar uma cortadinha nos meus pontinhos, porque olha que lindo. Aí, gente, tá vendo? Olha o meu cabelo que maravilhoso que tá, gente. Ela não tem muito juizinho, não. Aí tem bastante perguntas aqui, gente, que são perguntas que são repetidas, tá? Daí eu não vou ler, tá bom? Miriam Monteira, paz de Deus, vocês são lindas. Obrigada, meu amor. Miriam, obrigada. Qual é a comum de vocês? A minha é Vila Guaí e a da Lini é A minha é Osternac, em Curitiba. Em Curitiba. Eu congrego no Osternac. Igrejona linda, maravilhosa. A Fabiana Silva das Costa. Não quero perguntar. Passei aqui apenas para dizer que vocês são muito fofa. Eu amo acompanhar vocês aqui no canal. Beijos, suas lindonas. Um beijo, Fabiana. Ai, fico muito feliz mesmo, tá bom? Obrigada pelo carinho. Sara Caroline, como era a Lini na adolescência? Gente, a Lini foi uma menina muito sossegada na adolescência. Ela era uma menina que ela nunca escondeu nada de mim. Nada. Esse é o meu problema, gente. Se eu faço uma cagada, ela conta. Eu conto. Bem isso. E não, e às vezes a mãe já nota que a mãe, a mãe é mãe, né, gente? Como que pode? A mãe já vê o meu e fala, Lini, o que que tá acontecendo, o que que tá acontecendo, Lini? Só que ela não foi, gente. Realmente, ela não foi de dar trabalho, tá? Ela começou a trabalhar bem cedo, ela trabalhava no salão da minha tia, de cabeleireiro. Tinha dois anos, acho. Então, o tempo dela fora do trabalho era o estudo. O estudo, o trabalho, então, não deu trabalho, assim. Foi uma menina bem sossegada. Ela aprendeu a ser econômica desde cedo, porque a nossa vida nunca foi fácil. Então, ela já sabia, tipo, né, Lini, já comprar suas próprias coisinhas. Eu pagava minhas continhas. Ela tinha dinheiro guardado naquela época, né, Lini? Eu não sabia. Ela se deu bem, até. É. A Dayana Caetano, se fosse preciso, a Lini moraria no sítio, o Alisson iria de boa? E você, Angela, gostaria que a Lini morasse no sítio? Gente, ela não moraria no sítio. Não. A Lini não é desse jeito. a gente não pode falar não, porque nunca sabe, né? Isso aí, claro. Se tivesse uma necessidade muito grande, Mas ela já morou, gente, mas ela não parou, não. Três meses. Ai, a gente não gosta de coisa organizada. A Lini, ela gosta muito de coisa organizada, tá? Então, tipo, barro no pé, tênis sujo, a casa no sítio com poeira. Então, esse negócio de ficar cada cinco minutos com o filho correndo dentro da casa e saindo pra fora e deixando com terra, isso não é pra ela. Ela já gosta das coisas organizadinhas. Aqui no sítio não é assim, gente. Não, e eu gosto do movimento, gente. Eu gosto muito de estar na cidade porque, ai, quer comprar um ponto? Tá ali na esquina. É. Ela ama, gente. A Lini é assim, gente. A Lini, ela é... Eu gosto de movimento, eu gosto de sair pra se virar. Quer passear? Convida a Lini. Eu amo passear, gente. Amo. Não passeio mais porque falta de grana, Se não, olha, eu passeava muito. Marina de Oliveira dádivas. Linda sua filha, parece irmã. Nossa, isso é legal. Nossa, parece irmã. Meu Deus. Tá bom lá. Apesar, gente, que ela podia ser minha irmã mesmo porque a Emily Canaia é mais nova que ela. É. Elas são um ano mais nova que eu. Então, vamos ver. Gente, esse vídeo vai ficar bem grande porque eu não vou cortar, não, tá? Tô deixando aí. A mãe fala, mãe, você tem que editar certinho teus vídeos. Mãe. Ela, ah, não, Linda, eu não sei editar direito. então eu vou colocar daquele jeito. Ó, Neovanete Cruz. Foi o Mael que criou a Lini. Você era casada com o pai dela ou foi só um namoro? Desculpe a curiosidade. Gente, só vou responder porque ela falou desculpe a curiosidade. Não, gente. Eu me batizei com 15 anos. Se eu tivesse tido ela no namoro, eu já não estaria mais na congregação, né? O Mael não seria músico. Então, não, gente. Eu casei, me separei, divorciei, casei novamente e estou levando a vida, gente, como a de vocês, tá bom? A gente passa por dificuldade na vida, a gente não consegue escrever a vida da gente, tá? Não vou dizer, ah, eu sou mais crente que aquela pessoa. Eu sou... Não, gente. Não sou mais crente que ninguém. Eu não sou. Eu sou fraquinha, totalmente fraca, tá? Tento entrar um dia no céu como qualquer uma de vocês. Tenho minhas batalhas do dia a dia, tenho meus sofrimentos, tenho minhas tristezas de alma, tá? Não é tudo que eu mostro aí pra vocês, mas tem dia que eu choro muito à noite, choro muito durante o dia pedindo a Deus misericórdia, será que o que eu fiz não foi errado? Não, gente, mas a gente tem que sentir Deus aqui, ó. Não julgamento de pessoa, tá? Se você está passando por uma dificuldade, uma separação, um divórcio, algo assim, gente, qualquer um de vocês estão vendo esse vídeo, lembre que o único que pode te ajudar é Deus, tá? Nem vizinho, nem parente, muitos parentes, gente, te põe lá embaixo, porque comigo foi assim, tá bom? Então você não desista, a única coisa, não desista de Deus, isso não, gente, porque nos dias mais difíceis que você tiver com uma doença, com uma tristeza de alma, alguma assim, é só Deus pra pôr paz no teu coração, é só Ele pra ir lá e te ajudar, né? Aí a pessoa vem e fala, ah, mas será que Deus está na minha vida? É, se Deus não estivesse na minha vida, não tinha curado o Estevam, quando urinou sangue, não tinha salvado a Línia no parque, tudo com oração e voto, eu tive amigos, gente, muitos amigos, quando eu liguei que a Línia estava ganhando o bebê, muitos amigos meus fizeram voto pra Deus salvar, então, gente, amizade é tudo, gente, mas não é só de parente, tem pessoas que às vezes a gente nem conhece na vida como vocês, quantos de vocês quando eu pedi oração pro meu amigo Giovanni que estava bem mal lá, que não tem incubado o horário e Deus não ouviu, ouviu, gente, né? Mas eu acho que os teus erros, você tem que se acertar com Deus, não comigo, nem com ninguém, nem com ninguém, teus erros é com Deus, e outra coisa, gente, Deus não se afasta de ninguém, tá? Ah, eu pequei, igual o Ney fala, o pecado de morte, ah, eu pequei pra morte e não vou mais ser crente, Deus falou pra você que você não é mais filho dele? Ele chegou ali e você falou? Não chegou, quem que fala isso? O teu vizinho, teu amigo, teu parente, né? Uma pessoa que quer o mal teu, gente, porque quem que é bem, gente, não vai falar isso, não, nunca vai falar isso, ele vai falar não, vai em frente, lute, batalhe, hoje você não sente Deus, dobe teu joelho de madrugada até Deus te visitar, peça perdão pra ele, gente, Deus não joga ninguém, é a gente que se distancia dele, tá? Deus nunca se distanciou de ninguém, as pessoas se distanciam dele, né? Ah, eu não vou mais na congregação porque os irmãos estão falando mal de mim, eu não vou mais em qualquer outra igreja, eu não vou na igreja mais não, porque ficam me acusando. Tá, quem te acusou Deus ou teu irmão de banco? Que irmão de banco? Não é teu irmão, porque se falou mal de você, não é teu irmão, né? Você tem que ir lá atrás de Deus, por que que temos que ir, gente? Porque temos que adorar o nome de Deus, nós precisamos estar lá dentro do templo, orando o nome de Deus, louvando, adorando ele, gente, a gente tá adorando, igual esse dia eu tava falando com o Mael, gente, orar, o que que é uma oração? Eu tô ali de pé, pensando em Deus, meditando, eu tô orando, tá? Eu tô orando, eu tô lá fora, andando no meio do mato, lá com uma bomba de veneno, às vezes passando, pensando, nossa, ó Deus mandou um sol, que maravilhoso que é o meu Deus, como ele é bom, eu tô orando, tá? Ai, Deus podia ir lá agora ajudar aquela família, né? Deus podia ajudar que esse tempo difícil passasse, eu tô orando, eu tô pedindo a Deus, ah Senhor, né? Ajuda que passe todas essas coisas ruins, às vezes eu olho uma nuvem lá e falo, ah Senhor, manda essa chuva chover, né? O Senhor tem esse poder, eu tô o que? Orando. Agora, adorar não, gente, entenda, orostardes me adorardes, então nós temos que joelhar pra adorar, aí sim, é uma oração de adoração a Deus, que todos nós devemos fazer, gente, não é só de manhã, e nem só à noite, tá? Cada vez que a gente lembrar, temos que dobrar nosso joelho e adorar a Deus, então orar a gente ora direto, agora adorar que temos que adorar mais, né? Que alguns faltam, nós mesmo faltam, eu falto muito, você falta muito, eu falto muito, minha adoração? É um pouco, é, bastante. É assim, gente, deixa eu ver agora, mais um, gente do céu, meu vídeo já tá em 26, chegar em 30, eu vou falar demais, uma pergunta, a mulher só perguntou, nem esqueceu o que a mulher perguntou, coitada, eu tenho que cortar esse pedaço, eu não quero cortar vídeo, ai, meu Deus do céu, vamos lá, eu perdi até o rumo do vídeo, ai, ai, meu Deus, vamos lá, ai, gente, deixa eu ver aqui, mas, gente, chegou nos 30, eu vou parar, tá bom? Nossa senhora, coitada, esse vídeo dá pra ser dividido no meio, Ana Caroline, como é ter filha tão linda, que mais admiro uma na outra, gente, obrigada, Ana, ai, amei tua mensagem, um beijão, ela é maravilhosa, são seus olhos, Ana, o que eu admiro na Lini, é a sinceridade, gente, ela é muito sincera, ela é muito sincera mesmo, tá? Então, ela não vai me enganar, ela não vai, se ela fizer um negócio, ela vai falar, ela é sincera, de verdade, tem uma menina sincera, às vezes fala até o que não deve, sabe? Mas é sincera. Então, a sinceridade é tudo, né? É muito ruim quando você resolve ver um negócio, daqui a pouco você vê que não é aquilo, né? É muito difícil. E mesmo quando ela tentava me enganar, gente, que ela falava uma coisinha, ai, a noite ela já estava apavorada, ela tinha que me contar a verdade. Eu tinha que contar a verdade, de tentar se encobrir alguma coisa. Ela chegava, mãe, você sabe, né, eu contasse meio pela metade, eu já tinha que ir lá para a mãe e falar. Aline, o que foi, Aline? Fala para mim, Aline, daí ela já contava. Sempre foi assim. mãe. Mas eu sempre fui uma mãezona também, né, Aline, nessa parte, né? Sempre. Sempre apoiei ela, sempre me aconselhou, sempre me apoiai. Mas sempre fomos bem amiga, gente, bem amiga mesmo. Gente, essa vai ser a última pergunta, tá bom? A última. Angelina Fadel. Um beijão, Angelina. Oi, gostaria de saber qual a sua maior preocupação com a Aline morando longe de vocês? Beijos, adoro todos vocês. Gente, a minha maior preocupação com a Aline longe de mim é a saúde dela, tá? Ela tem bronquite e ela já passou muito mal longe de mim, só que eles nem contaram, nem a família do Alice contou pra mim, mas ela teve que ir pro médico, eles tiveram que levar lá as pressas, falta de respiração. Então, isso me apavora muito, sabe? Então, a maioria das vezes que eu ligo pra ela, é pra mim saber como ela tá. Como que eu ligo pra Aline? Eu entro primeiro no store dela. Se ela postou o store no Instagram, eu nem ligo. Mas se ela não postar, gente do céu, ou ela não fica um vídeo sem postar, eu já entro ligação. Se eu não consigo falar com ela, eu tento quase, se eu não consigo com a Aline, vou pra sogra, que a sogra responde. Gente, ela é uma mordilma. Um beijão, porque você é a segunda mãe pra minha filha. Eu tô com saudade de você. Eu sei que você ama ela de coração mesmo, de coração, eu sei. Sabe? Então, Aline, sabe aquela pessoa que você pede a Deus que a tua filha arrume um gelo que a sogra o ame? Gente, é a Dilma, tá? Ela ama Aline, ela entende Aline, ela é muita amiga da Aline. é falsidade. Não, não é, gente, é um amor de pessoa. Ela é muito boa pra mim. Ela faz, ela deixa a gente fazer uma coisa que ela quer pra agradar Aline. É assim. Não só ela, como meu sogra também. o dito, meu Deus do céu, é um pai e uma mãe que ela tem. Gente, era muito engraçado que ele comprava bombom pra Aline, então o de morango era dela. Ele trazia vários, mas o de morango ele ficava toda hora abrindo a geladeira pra ver se ninguém comia, porque ela trabalhava nessa época, pra ninguém comer. Comeu o meu bumbum. gente, trabalhava não, é que ela trabalhava fora de casa, com a internet, né, gente, trabalhou com as redes sociais. É, mas antigamente quando ela trabalhava no salão da minha tia, na escolinha, ou na escolinha, quando ele comprava uma coisa ele não deixava ninguém comer o dela. Não, Até hoje. Tá, gente, o que eu posso dizer, né, gente, só tenho que agradecer, mas a minha preocupação é só a saúde, gente, porque quem tem bronquite a gente sabe, né, eu já sofri muito com a Aline bebê na idade da adolescência, então esse é o meu medo, mas na mesma hora que eu lembro que ela tem um segundo pai, uma segunda mãe lá, eu me despreocupo. E claro que se alguma coisa piorar também eles me ligam, né, gente, não é assim também. Com certeza. essas foram umas perguntas de muitas outras, também do Instagram, mas eu quero agradecer de coração cada um de vocês, tá, Aline? A Aline tá indo embora, gente, eu não tenho tempo pra fazer mais vídeo com ela, bem que eu queria, mas, gente, eu quase nem postei também porque eu quis apreciar muito ela. Mas quem de vocês quiser ver, vai lá no canal dela, gente, que ela postou todos os dias que ela tava aqui, ela postou vídeo. Então vocês vão conseguir ver todos esses vídeos, tá bom? Ainda, você vai ter mais vídeo, né, Lê? Eu acho que eu vou postar mais vídeo. Mais vídeo da viagem dela agora também indo embora. Então como eu vou ver, vocês vão ver. Como que tá meu coração, gente? Apertado. Eu também. Angustiado. A Aline já sabe, ela até chegou em mim e falou, mãe, você tá ficando nervosa, gente. Eu já sou fiquinha, mas fica nervosa. eu levantei cedo, eu sei que Curitiba tá frio, pra vocês verem a minha situação, que eu levantei tão cedo que eu resolvi fazer um conjunto pro Arthur pra ela levar antes de ele ficar com frio. Ela resolve fazer um conjunto pro Arthur. Então, gente, eles são tudo pra mim, sabe? O Estevão, o Leandro, são tudo pra mim, mas estão comigo, né, gente? A Aline tá longe. Então, mas eu não tenho diferença de filhos e a Aline também não tem diferença de irmãos, tá? Ela tem o Estevão, o Leandro, irmão, irmão de irmão, né, Line? Os meus irmãozinhos. E ama demais você, demais. Os dois. Então, gente, esse foi o meu vídeo, espero que vocês tenham gostado. Na próxima vez, a gente faz mais vídeo desse aí, tá bom? Não vou cortar o que ficou, gente, vocês vão ter que olhar o vídeo inteiro. Gente, deixa nos comentários qual foi a parte que vocês mais gostaram desse vídeo, qual foi a dúvida que vocês mais gostaram. Curta bastante, compartilhe com os familiares, que ajuda bastante na divulgação aqui do canal da mãe também, né, gente? Gente, curte isso mesmo, gente. Eu sempre esqueço. E no finalzinho agora, eu já vou deixar o pôster do vídeo dela, tá? Quem quiser já, ai, quero curiosidade, quero ver o vídeo da Aline, só aperta lá e já vai, tá bom? Isso mesmo. Então, Deus abençoe cada um de vocês, gente, Deus guarde-o e sempre a mãe, você que é mãe que aconselha os teus filhos, continue aconselhando, tá? Isso aí, você vai só ganhar com Deus, tá? Deus vai te abençoar e vai abençoar teu filho por você, vai abençoar teu neto por você. Lembre-se disso, tá bom? Você é uma excelente mãe, mesmo que o teu filho não ouve hoje, hoje ele não ouve, mas amanhã ele vai ouvir, porque Deus vai fazer ele ouvir, tá bom? Então, beijão com todos e até a próxima vida. beijo, Beijo, Tchau,